Já estão fazendo uns exames, eu acho melhor passar fome. Porém, quem tiver coragem e se quer um conselho, tome. Lá é um doutor sozinho e enfia o dedo todinho no farinheiro do homem. Aí, o meu! Dizem que é bom demais, que é uma prevenção. Mas chegar no hospital, ninguém sabe a posição. E se não fizer direito, depois criar um defeito na saída do feijão. É por isso que eu não faço, porque não sei como é. Porque diz que é diferente do exame de mulher. Eu imagino daqui, lá se o doutor pedir para ficar de quatro pés. É isso que fica rinque da gota, eu não faço. Porque se fosse num pé, fosse na perna ou num braço. Até aí tudo bem, mas outro canto não tem, é no fim do espinhaço. Um amigo meu que fez, disse que veteu suor. Era um doutor muito lento, o dedo era um mororó. Aí que eu perdi a crença, criou uma diferença na boca do feiofó. É por isso que eu não faço, porque não sou informado. Eu sofri natura da serra e fui criado no roçado. É disso que eu tenho medo. Se eu deixar botar o dedo e depois ficar viciado. Esse é bom, esse é bom.